E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Uma semana abençoada para todos. Estamos aí ainda com chuva lá no sul, agora em Santa Catarina, castigando muito por lá. E saindo para o Oceano Atlântico, o paredão instalado no centro-oeste e no sudeste continua impedindo a progressão de chuva, a formação de chuva sobre São Paulo. Tudo sai para o Oceano Atlântico e de lá interfere, como aconteceu no fim de semana e também vai acontecer durante a segunda-feira, a infiltração marítima sobre a faixa leste. O litoral sofre muito, a Serra do Mar também, com chuva a qualquer hora. Tem algum outro período de melhoria, mas não firma, não. Fica tudo instável com possibilidade de chuva. As temperaturas 25 graus no litoral, na capital 26, no interior nada muda, 34 a 36 graus. Pode mudar o tempo no final de semana, no interior como um todo. E na capital, e na grande São Paulo, e principalmente no litoral, esquenta nos próximos dias. Mas volta a chuva entre a sexta-feira e o fim de semana e queda na temperatura. Um abraço a todos. 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 Um abraço a todos.